Helena Taylor é uma dubladora inglesa que faz a voz principal, ou fazia a voz principal, da Bayonetta, que é o personagem de uma série de jogos chamado Bayonetta, para Nintendo. Ela recusou fazer parte do Bayonetta 3, que seria o terceiro jogo da série, porque, segundo ela, ofereceram muito pouco dinheiro para ela. Ofereceram 4 mil dólares para narrar o jogo inteiro, que seria muito pouco. A empresa diz que não, os produtores dos jogos dizem que ofereceram para ela 4 mil dólares por sessão de dublagem. Aí não dá para saber quem está certo e quem está errado. De qualquer forma, ela foi ao Twitch e fez um vídeo reclamando do patrão e pedindo aos clientes para boicotarem o jogo, não comprarem o jogo, porque os patrões dela, os produtores do jogo, ganham muito dinheiro e não querem pagar para ela o que ela merece e coisa e tal. E aí, o que você acha? Esse é o comportamento ético dela? É justo? Afinal, ela estava sendo oprimida pelo patrão capitalista malvadão? Vamos explicar isso em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ancap Z, Parkless e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender o que é isso daqui. Bayonetta é esse jogo aqui, tá? Esse aqui é o Bayonetta 3, que ainda não foi lançado, ainda está sendo produzido. Mas é um jogo para Nintendo e Switch. Eu confesso que eu não conheço, nunca joguei. Mas tem aí uma série de fãs por aí que jogam o Bayonetta. E a dubladora é justamente a Helena Taylor, essa moça aqui. Ela fala um pouquinho aqui no tweet dela. Deixa eu tocar o tweet rapidamente para vocês ouvirem a voz dela. Então, eu não vou tocar o vídeo todo, mas eu vou falar para vocês basicamente o que ela disse. O que ela disse é que o jogo fez 450 milhões de dólares sem incluir merchandising e coisa e tal. Foi um sucesso muito grande e coisa e tal. E eles não estavam querendo pagar a ela o que ela merecia, o que ela merecia, segundo ela imagina, para continuar com uma voz da Bayonetta. Segundo ela estava alegando, a oferta final que eles fizeram a ela foi fazer o jogo inteiro por 4 mil dólares. E aí ela achou um absurdo uma franquia que faturou 450 milhões de dólares pagar para ela apenas 4 mil dólares. Ela diz aqui, como atriz, treinei por um total de 7 anos e meio, 3 anos na London Academy of Dramatic Arts e por aí vai. Enfim, ela é uma pessoa muito qualificada para a coisa, uma profissional muito qualificada e achou 4 mil dólares um valor muito baixo. Eu tenho que confessar para você que eu não conheço muito o mercado de dublagem. Não sei se 4 mil dólares é muito, não sei se 4 mil dólares é pouco. Sinceramente, não sei. Agora, tem um contraponto nessa história. Tem dois pontos importantes, na verdade. Um é que a produtora, a Platinum Games, que é a produtora do jogo, disse que ofereceu ela, na verdade, 4 mil dólares por sessão. Então, eu imagino que existam várias sessões de dublagem necessárias para dublar um jogo inteiro. Então, no final das contas, não seriam só 4 mil dólares, né? E ela afirma que não, que a oferta foi de 4 mil dólares apenas. E para reforçar o caso disso ser um pagamento realmente grande demais ou pequeno demais, enfim, para o mercado, o fato é que a nova atriz que assumiu o lugar dela, imediatamente, ela não quis. Então, foi contratada uma outra pessoa para fazer a narração. E essa outra pessoa falou que, olha, estou me pagando o normal do mercado, estou me pagando bem, não tenho nada a reclamar do pagamento aqui no jogo, não, né? E aí, a questão que fica é a seguinte, ela está certa, a Helena Taylor, de sair e criticar os ex-patrões e pedir que os fãs da série boicotem a série? Olha, eu sinceramente tenho minhas dúvidas, tá? A minha visão disso daqui, até para ela, é algo que foi meio destruidor de carreira. Para para pensar. Quem agora vai querer contratar essa mulher para fazer dublagem de um jogo ou de uma série? Você vai ficar com medo, você sabe que se ela começar a criar confusão, ela pode a qualquer momento fazer um tweet alegando que não está sendo paga adequadamente e coisa e tal, e pedir para os fãs dos jogos não comprarem mais o jogo, né? Esse tipo de situação de você ter uma negociação entre patrão e empregado, e o empregado está insatisfeito com o salário, e sair falando mal do patrão, criticando o patrão, pedindo para os clientes não comprarem do antigo patrão, isso é um caso bem clássico de se queimar no mercado, né? De novo, eu não conheço o mercado de dublagem de vídeos, o mercado que eu atuei a minha vida toda foi de consultoria, teste de segurança de aplicação, coisa e tal, esse mercado seria algo bastante considerado, certamente, pessoas que falam mal do ex-patrão raramente conseguem outra coisa, e o pessoal todo se fala, né? E ninguém quer contratar alguém para ter dor de cabeça depois. Certamente ela não é a única dubladora do mundo, então é possível contratar outras pessoas, para que você vai contratar uma pessoa que pode te dar problema, pode te dar dor de cabeça, se você pode contratar outras pessoas, né? E eu não descarto a possibilidade de ter um pouco subido o sucesso na cabeça dela, de falar, ah, a série toda faturou 450 milhões, pô, podia pagar para mim um milhãozinho para eu fazer a dublagem, pô, pelo menos um milhão, né? Coisa e tal, sei lá, né? Não, porque claramente tem alguém mentindo aqui, ou a empresa está mentindo, que foi realmente só ofereceu 4 mil dólares para ela, ou ela está mentindo que a oferta foi 4 mil dólares. O fato é que tem alguma coisa estranha aqui, e a empresa não foi para o mercado, não foi no Twitter difamar ela, né? Ela que foi no Twitter difamar a empresa. Então, eu entendo que nesse caso aqui, ela está eticamente errada. Não importa. Ah, 450 milhões? É, mas quando você faz um jogo desses, você tem que ter um monte de custo nisso daí. Tem o custo dos programadores, tem o custo de testadores, tem o custo de equipamentos, tem um monte de custo envolvido nisso daí. E tem o risco também da operação, né? Quando você faz um jogo, você não sabe se aquele jogo vai ser um sucesso ou não. Então, é um investimento de risco. Quem financia esse tipo de jogo, tipicamente, financia uma enorme quantidade de jogos, sendo que sabe que, sei lá, 90% deles vão fracassar, não vão vender muito, então ele vai perder o dinheiro naquilo ali. Mas aquele jogo que fizer sucesso, vai fazer tanto sucesso que vai bancar os outros todos que deram errado e ainda vai sobrar dinheiro para o cara. É o típico investimento de risco que acontece nesse caso. Só que aí, se o jogo fez sucesso, tem que bancar o investidor que botou dinheiro ali, senão o cara não vai investir mais, né? Então, é um pensamento muito simplista você dizer Ah, não, eles ganharam 450 milhões? Pô, então quero mais também, não vou aceitar só 4 mil dólares, né? O jogo não é só a voz dela. O jogo é um conjunto de pessoas que trabalharam para produzir o jogo, a voz dela é só a voz dela. É lógico, ela tem plenamente o direito de não querer fazer o trabalho, de virar e falar, olha só, o que vocês estão me pagando, seja 4 mil por sessão, seja 4 mil para todo jogo, eu acho pouco, não vou pagar, não vou pegar o serviço. O que eu acho que foi eticamente errado da parte dela foi ir para a internet falar mal dos ex-patrões. De novo, do ponto de vista da ética libertária, nem isso está errado, tá? Não tem nada errado aqui do ponto de vista da ética libertária. O patrão não quis fechar contrato, não fechou contrato, ok. Ela quis reclamar do patrão, é só palavra, não está fazendo nada demais, não existe calúnia, difamação, injúria, não existe nada disso na ética libertária. Então ela foi para a internet e falou o que ela achava do ex-patrão dela. O que eu estou dizendo aqui é, eu vejo isso como um movimento errado do ponto de vista do mercado de trabalho. Ela vai se queimar nesse mercado de trabalho com esse tipo de coisa, né? Pode acontecer de realmente o protesto dela dar certo e muitos fãs pararem de comprar o jogo? Até pode ser. Mas e aí, o que vai mudar isso? No final das contas, não deve mudar muita coisa, né? Me parece realmente que tenha havido uma visão, aquela visão do comunista, sabe, do cara, não porque mais valia, porque o meu patrão está ganhando muito dinheiro com o que eu estou fazendo e coisa e tal, sendo que você não é a única coisa responsável, não é a única parte que gera o produto final. Existe um monte de engrenagens, um monte de gente, e tem o risco, tem o investimento, tem toda essa parte que ela certamente não compareceu, né? Enfim, eu sinceramente acho que ela está errada com esse comportamento. E você, o que você acha? Você acha que ela tem razão, tem que brigar mesmo, tem que botar o pau na mesa e falar, não, vou falar para todo mundo, mandar ninguém comprar os seus jogos e coisa e tal? E mais do que isso, se você acha que ela está certa, quanto tempo você acha que leva até ela conseguir mais um emprego na área de jogos? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro